Solta a nós, DJ! Ai, caralho! Eu chego aqui na praça Você tá ligado, mano? Hoje você passa E pode pra que eu for arrastar sua cara É sexta-feira 13 Eu sou tipo Jay Eu chego e te destino em pedaços Você sabe que você sai desfigurado Pode ir pra, mano, assim que eu faço Eu ágio Pode ir pra, pode ir pra Eu chego, mano Eu preciso de mais um verso Você tá ligado, mano? Eu sou perverso 3, 2, 1 Viva! Tranquilidade, satisfação, agora não proceder Pode me deixar em pedaços Que cada um deles vai rimar muito mais do que você Aí pra você entender Eu faço agora uma chacina A única assombração na minha frente É essa porcaria que você já vai te rima Pra você entender, vagabundo vai apanhar Agora você sabe que nesse pincel na base Eu venho pra te calar Agora eu falo O cara tava com tanto medo de bater de frente Com o pai que tentou roubar Até na porra do empofar Mano, vai tomar no cu Porque eu falo que você ganhou o empofar Pra te ajudar Mano, você tá achando que é o Deadpool Vai se regenerar Vai tomar no meio do seu cu Ae, duas vem falando Pedestia, eu me garanto Tá tranquilo que nessa fita eu sigo o Ribano Pra você ver, parceiro, agora Nessas ideias eu sei que você já vai sair fora Ah, qual que foi, aliado? Tá travando? Não tô entendendo Eu nem comecei a rima sério Só que eu fiquei gostando da sua cara Depois de pá que hoje ela sai quadrada Ae, quadrado vai ficar meu bolso, vacilão Agora eu já explico e faço a informação Você falou muita bosta O verso consome Se eu precisar da sua ajuda arrombada Eu mudo de nome Certo, família, vamos para a votação Quem gostou das rimas do Nivek, barulho? Capitado Quem pensa diferente e gostou das rimas do meu Mano Solo, barulho? Um a zero o solo, certo? Mas nem tudo está perdido Porque tudo que vai Solta a noite, esse é noite Ae, levanta a mão geral Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubeco Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubeco Aí, aí, aí É o bolso quadrado, eu chego no free Eu mandando rime, esse cara no abacaxi Pra você entender Faço rima, quebra a plateia Pra você ver como que nessa fita Você cai de paraquedas na informação Faço a visão Falei de paraquedas Agora você já cai na sessão Paraquedas Nessa fita, mano, você não rima Não tem métrica Agora eu falo Nós é muito trampo Com pouca ideia Hoje quase seu cuzão Só que você caiu De paraquedas Atrasado aqui na missão Eu já roubei todo o seu loot Você tá ligado, mano? O pé começa a treinar Porque você nunca vai me ganhar É, deixei você ganhar o primeiro round Porque você não passa de uma fraude Você é o Bob Esponja Tá mais bom pra Morusco Aê, sou o Morusco sim Com muito orgulho Tá ligado nessa vida e sou paciente Porque você sabe Eu rimei pra cacete Daqui a pouco eu te atropelei E troquei meu clarinete Pode falar Eu tô com seu clarinete Você tá ligado, mano? Você falou um monte de postar Mano, não cair logo Você é o Morusco, é o Morusco Eu tô mais pra roupa trinta Aê, só que agora eu rimo e vou sem dó Você sabe que nessa vida, mano Agora nem tem dó Porque você sabe que nessa vida É tipo o Dominó Eu vou rimar quando na minha frente Te ver o melhor É tipo o Dominó O Kevin domina Todo esses pinos Faz um Cai, tudo te vem Você tá ligado, mano? Você é freguês Com três de maio Na fita aí Aê, família Vamos pra votação, certo? Quem gostou das imãs do meu parceiro Solo, barulho? Quem pensa diferente Gostou das imãs do meu parceiro Nivek, barulho? Aê, família O Solo tá na...